Jovens, mamíferos, nerds, detudos, fãs de jogos, velho, eu cheguei numa parte do jogo que tem toda uma parte de exploração marítima, o mapa é gigantesco, eu fiz umas quest e consegui um barco velho com uma tripulação MÉ, acabei fazendo alguns contratos, consegui uma tripulação mais ou menos, eu tenho um navio chamado Pila no Rui, batizado pelo nosso português aqui do canal, e eu quero mostrar de leve uma parada para vocês, olha isso, essa é a nossa tripulação do barco, eu posso trocar para os tripulantes, cada tripulante tem skills benéficas para cada atividade que o barco desempenha, então eu tenho quatro opções, a gente muda o nível do barco coletando materiais, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 estilos de barco, tipo de barco, cada barco é bom por uma coisa, aqui tem as tecnologias, recuperar tesouros, arpões, rede de pesca, mergulho e moral da tripulação, além de um guardião de profissões, as capacidades do navio, olha só, navegar em regiões de alga marítima, esse navio meu é o primeiro, é fraco, navegar em volta de regiões arenosas que tem tempestades de areia, não é em alto mar, mas é perto de ilhas que são desérticas, regiões de sereias, pode até, pode ter combates, enfim, são regiões com navios naufragados que são amaldiçoados por sereias, regiões regiões congeladas, você precisa de quebra-gelo para passar, regiões tempestuosas, tempestade e regiões amaldiçoadas com fantasmas, navios fantasmas e tudo mais, então você precisa de upgrades nos seus navios para navegar em diferentes áreas, além disso você repara o seu barco, tudo o que você faz acaba tendo um pouquinho de downside, você gasta, vamos dizer, durabilidade do barco para fazer as atividades, eu acabei de pegar aqui dois duendes né, que eles, faz parte da quest eu equipá-los como a minha tripulação, esse aqui tem, aumenta a resistência do meu barco e aumenta a chance de eu achar um material chamado Tortoise Moss e esse aqui, enfim, tem outras habilidades que me ajudam, vamos levantar a âncora e dar um rolê, tá, tem uns barquinhos aqui com as velas coloridas, dá para você customizar as velas, enfim, tem um mini mapa com materiais, com coisa e tal, e eu tenho um pequeno boost também, meu barco é bem lerdo no começo, tem um boost de velocidade, mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês, tem aqui fragmentos, por exemplo, de material, que eu posso coletar no mar, cara, eu estou doido para explorar mais essa parte, upar mais meu navio, fazer mais missões marítimas, é muito legal, tem algumas partes aqui, por exemplo, estou usando meu boost de velocidade, aqui tem pesca, eu venho aqui, lanço minhas hits, cardume, de peixe, e a gente puxa as redes, não veio nada de muito bom, ah, eu tenho habilidade aqui ó, Reef Blowout, eu posso explodir, essa é uma habilidade que os caras me dão, eu posso explodir, em pedaços navios naufragados para coletar material, aqui tem uma região de mergulho, eu posso mandar um dos meus marujos mergulhar, se eu não me engano ele aguenta até cento e pouco, cento e cinquenta e quatro metros, eu acho, o máximo, não vai chegar no último baú, mas a gente conseguiu pegar alguma coisa, ok, um ticket de pirata, isso é bacana, isso é para pegar mais tripulação, outras opções de tripulação, e isso aqui é o search tortoise moss, eu procuro, manda aqui uma águiazinha, vou procurar tortoise moss, que é esse material, por algum motivo, ó, está me mostrando que para lá tem. Eu devo precisar disso para alguma coisa, enfim, é, eu queria muito mostrar para vocês essa parte de exploração marítima do Lost Ark, é algo que eu, o que é isso, tem um cara perdido aqui, resgatar, né, pirate coin, é algo que eu, nunca vi em jogo nenhum, do estilo diabo, do estilo action RPG, tá, coletei peixe aqui, show, se eu não me engano aqui é um navio naufragado, né, o que que tem aqui, tem uma luneta, é, um view point, para explorar, ok, é isso aqui, é um navio mercante, na verdade, então aquelas moedas que a gente pegou, ticket de pirata, etc, dá para você trocar, por, é, por tripulação, e etc, bom, bacana, bacana demais, é, se vocês gostaram disso aqui, não deixem de checar o jogo Lost Ark Online, nós somos fazendo live direto na twitch.tv barra jogacomoogro ou ogro.live, deixa o like, compartilha, comenta o que que vocês acharam, isso aqui é tão gostoso que dá vontade de só ficar explorando, pegando mais recompensas, é, upando o navio, colocando canhões, entrando em guerras, enfim, tô muito animado com esse jogo, tem algumas coisas que realmente eu não, não esperava encontrar, e cada vez que o jogo revela uma complexidade dessas, eu fico mais encantado, tá, um beijo do obro, e até a próxima. Tchau, tchau.